...de formar que não soube como comprar a passagem pra esse voo, então é computadora, minha alma, que eu tô de voar. Ai meu Deus, se colar, deixa eu te ver, prova de novo, ai meu Deus. Mãe minha, você pode me ajudar numa matéria muito aficionada, de matemática, um mais um, um sem, um mais um sem. Claro meu filho, um mais um, é matéria muito difícil, pergunte o seu pai, o que? Perguntei meu pai, mãe, o que? Essa matéria muito difícil, meu pai não deve saber, poste tudo bem, vou lá perguntar ele. Oi, o que que você quer? Ô pai, quanto é? Mais um, mais um. O que, um mais um? Não sei, não sei. Meu Deus, até meu pai, vou voltar pro meu lugar. Ai, voltei. Não sei. E agora? O pobre não sabe, agora o rico, será que não sabe? Como é que, como é que acontece que... Ai, eu morro de fora. Ai, eu morro de fora. É... Eu jogo a pau e eu não quero perder, não quero passar de um, mas eu sou rico. E rico nunca perde de um. Chuve é... Chuve é... 1 mais 1 é... 4! É quatro, eu sou inteligente e nunca vou passar, nunca vou perder de nada. Você vê, eu acho que não tenho certeza que eu vou procurar no meu computador. É mais legal. Vou escrever aqui, vou escrever aqui, um, mais um, pronto, um, dois, ótimo. Mas antes eu vou ligar para a minha curva, antes eu vou ligar para a minha mami. Porque eu não vou querer passar em uma prova sem comer um, uma água. Comer não, tomar uma água, que é melhor. Alô, mami, eu quero uma água. Aham, tchau. Ah, esse aqui é o iPhone Prove, que eu comprei nas melhores lojas. Ai, meu Deus. E eu posso garantir que vai durar muito. Ah, oi, riquinho, tudo bem? Eu quero te perguntar quando é mais um, mais um. Caro que é quatro, né? Quatro, né? Que ideia. Tenho certeza, riquinho, que quatro. Eu duvido se souber, então fala isso, Betão. Claro. Um, mais um. É dois, é dois. É dois, é dois. Eu não sou burro, não. Você que é burro. Pergunta outra conta, então, para mim. Tá bom. Quando é mais dois, mais dois. Dois, mais dois. É cinco. É cinco. Não, é cinco, não. É dez. É dez. É dez. O que? Dez. Dois. Mais dois. É quatro. Você é muito burro mesmo, né? Riquinho. Eu não sou...